Se na mão não fosse bom, esse aqui tava vazio, a mulher não tava com cara Se na mão não fosse bom, eu devia me se levar em nota Chega, filho! E já descia meus amigos, cê soubeira, mas eu estou Tem festa toda hora que vier pra mim, eu tô ruim Eu tô agrado, tô mal acostumado, me botar na lenteira e na missão de casado Mas minha mulher ninguém vazia, eu tô com tudo essa fria, seu solteiro Eu tô gritado, dinheiro, pego o ponte dos solteiros, namorado Você me canta? Vai, canta! Se na mão não fosse bom Se na mão não fosse bom Vai, canta! Se na mão não fosse bom Eu devia te levar em nota